A Scrum Vou pegar isso aqui Tomando um terna aqui na minha cabeça A CIDADE E NÃO PORTA Tem uma cadeira aqui Tem um bicho na minha frente Tem uma cadeira aqui Que isso? É o bem, velho Vai ficar aqui, então Odo Deixa eu ver se o bicho tá ali Mano, você tá tremendo pra mim O bicho não vem, velho, o bicho é surdo Tá bom Corre Eu não tô vendo ele O bicho tá aqui Mano, eu vi ele aqui A bolha, o bicho tava aqui Ah não, mentira Mentira Mentira, minha estamina Minha estamina O bicho A bolha, o bicho Eu tô tentando correr Mas eu não consigo Corre, a bolha Corre, a bolha A bolha, sai O bicho tá aí Eu tô tentando correr Que merda Ai, meu Deus do céu Meu Deus, o que é isso aqui? Meu pingo Meu pingo Mano, eu tô achando que o bicho tá aqui Morri 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 Filha da puta Caminhando aqui pelo Aspect Mas o que falta é o bicho? Mas o que falta é sobreviver Por causa desses bichos Meu Deus Ó, achei a seta Eu tô muito longe de você Tá mesmo? Aqui tem uma seta Aqui Achei uma luz vermelha aqui O que é aquilo? Ah não Pensei que aquilo Ele processa a ilha Posso fazer o barulho aqui não Achei Caraca, tem uma tomada aqui Deixa eu ver o que ela faz Ah faz nada Só pra botar o que lá Pra carregar Achei outra seta. Nossa, deixa eu ligar o ventilador, senão eu vou morrer. Achei outra seta. Achei outra seta.